Olá meus amigos, bom dia! Alô você que está nos acompanhando aqui na nossa página no Facebook, manhã de domingo, aqui em São Geraldo Araguaia, nosso querido estado do Pará, e nós estamos indo ali em Xambuá, e aí você está vendo as imagens da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, também a movimentação das balsas, estamos fazendo a travessia aqui através de balsa, e a você aí, compartilhando a você, sempre fortalecendo as nossas redes sociais, agradecer a você pelo carinho, desejar a você um bom domingo, lembrando, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, vai lá no nosso canal no YouTube, Giripoca da Positiva, estamos aí rumo aos 22 mil inscritos no nosso canal, agora é rumo aos 22. Léo Góes, bom dia Brasil, bom dia amigo, bom dia a todos os amigos patriota, pelo Brasil e o mundo nos assistindo, e também compartilhando a nossa transmissão ao vivo, aqui pelo Facebook, olha aí ó, a balsa vai quase vazia, né? Domingo a movimentação diminui bastante, e aqui você vendo a balsa, estamos indo aqui na Pips, ali está o rebocador, vamos mostrar aqui o motor da balsa, né? Olha aí ó, como é que é bacana aqui, aqui ó, o rebocador da balsa aí ó, ali tem um motorzão ali dentro ó, olha o bitelo aí ó, é isso aí, olha aí a pressão da água aí ó, manda um abraço pra o Madone Oliveira, tá lá em Fortaleza, opa, bom dia, Wilton Aquino, bom dia amigo, nosso amigo Wilton, fechado com Bolsonaro, Wilson Lopes, escrevendo o seguinte, bom dia meu amigo, bom dia, é, Wilton Aquino, bom dia, é um sonho realizado, nossa ponte, o Rio Araguaia, é verdade amigo, é um sonho que já está se tornando realidade, né? Já podemos dizer que é a realidade, graças aí ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, puxar o zoom aqui pra ficar mais perto, né Giripoca? Olha aí ó, imagens, manhã de domingo 6 de março do ano 2022, mandar um abração pra o Gilson de Araújo, bom dia a todos, tá lá em Anápolis, Goiás, Maria da Paz, bom dia Giripoca, bom dia, e a você aí nos acompanhando aí, o nosso abraço. Quero aqui agradecer a todos os amigos aí no Brasil e do mundo, que estão aí participando aí da vaquinha, o pessoal aí do YouTube deu uma sugestão aí pra gente comprar um aparelho melhor, já que o meu aqui tá dando muito beota em hora, travando muito, e pra comprar um aparelho melhor, né? Agradecer a todos os patriotas aí, que vem fazendo a sua contribuição, através do nosso Pix do 702-184-47272, agradecer aí a todos os patriotas em todo o Brasil, e da forma que vai, acredito que ainda esse final de semana nós conseguimos aí pegar aí o novo aparelho celular, né Giripoca? Vamos pegar aí um Samsung S22 Ultra, o mais novo lançamento da Samsung, e o pessoal aí diz que vão nos ajudar aí com 50%, e nós já estamos com uma meta boa, né? Ontem a gente atualizou de doação dos amigos aí, já tinha R$ 1.501, agradecer a todos os patriotas aí, aos amigos que nos acompanham no YouTube, a galera do YouTube é forte e firme, viu? É, menino, e aqui vocês de Facebook, vai lá com a gente, se inscreva no nosso canal, Giripoca da Positiva, estamos aí se aproximando do meio do rio aí, ó, o Hilton Aquino, parabéns pelo trabalho de Giripoca, você não mostra essa, você não mostra essa magnífica obra na mídia tradicional, verdade, a mídia tradicional não mostra não, mas nós mostramos, né Hilton? todos nós, vocês que estão compartilhando aí, a gente só tem que agradecer a vocês aí pelo carinho. Manhã em Solorada, em São Geraldo e também em Xambuá, nessa manhã de domingo, né, a você em todo o Brasil ligado com a gente, nosso amigo irmão Gravias acabou de chegar, tá lá em Tucumã, acabou de chegar também com a gente aqui, participando da nossa transmissão, o pessoal pedindo para a gente fazer as transmissões aos domingos, a gente sempre fazia live especial de domingo, aqui na nossa página no Facebook, e o pessoal sempre pedindo, Giripoca doce, e aí você não fez mais as transmissões aos domingos, mostra aí para nós, faz aí as transmissões aos domingos, e a gente está aqui, mostrando para você, lembrando que a perfuração e a fundação aí dos pilares, do meio do rio, já está finalizando praticamente, né Giripoca? está faltando agora só o apoio 23, e o pessoal está trabalhando hoje no 23 aí, na perfuração da primeira estaca do apoio 23, olha lá, você está vendo aí, manda um abração para o senhor René, ali em Chambuá, ele que trabalha aí no posto fiscal, o senhor René, um bom dia, um bom dia para o senhor e toda a sua família, abraço aos amigos aí em todo o Brasil, e o pessoal está trabalhando hoje, domingo, na perfuração ali, está vendo aí, pessoal da KCC, perfurações especiais, um bom domingo a todos os amigos, e a gente mostrando com exclusividade para você, aqui na nossa página, no Facebook, manhã de domingo, 6 de março de 2022, pessoal trabalhando ali, na perfuração, da primeira estaca do apoio 23, e também esse apoio aí é o último, viu, é o último, do meio do rio, Jailson Tavares, você conhece minha cidade, Olho da Água das Flores? Ô meu amigo, conheço, cidade maravilhosa, a cidade de Olho da Água das Flores, tem a Olivença aí perto, Santana do Ipanema, São José da Tapera, ô, saudade da terrinha, né, Arapiraca, minha terra natal, pão de açúcar, Palestina de Alagoas aí, né, um abraço aí a todos os alagoanos, pessoal, em Olho da Água das Flores, Olivença, Olivença é a, a cidade, é, da família, dos meus pais, né, do meu pai, é isso, Olivença, estamos chegando em Xandeuajá, a você ligado com a gente, mandar um abração para o Ribamar Souza, de Manaus, Brasil, nos acompanhando, alô Ribamar, nosso abraço, olha aí gente, a questão das lajes aí, está chegando no meio do rio já aqui, do lado de Xandeuajá, ó, está faltando apenas um, dois, três, quatro, quatro vão, para chegar as lajes, fechar aí, o meio do rio, a questão da colocação, das, das vigas das lajes, e depois, a concretagem, né, está chegando, a obra está tomando forma, cada dia que passa, ficando mais bonita ainda, e está prevista a vinda do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, agora para este mês, José Barros, bom dia, felicidade, Deus te abençoe, Pacajá Brasil, estamos juntos, Pacajá Pará, ô rapaz, está lá em Pacajá, eu gostei dessa cidade, passei aí recentemente, estava indo aí, é, para Altamira, e gostei, da região, viu, o Riba Maçosa, falou, obrigado, obrigado meu amigo, obrigado a vocês aí, nos acompanhando, é, e assim, o celular, a gente começa a usar ele, começa a piscar a tela, começa a escurecer aqui, se eu não ler os comentários, de todos vocês aí, é porque, quando ele começa, a dar uma temperaturazinha, ele já começa a piscar, e, o trem bagunça, por isso que nós estamos na luta aí, para, poder, comprar um novo aparelho celular, né, e agradecer aí, do fundo do coração, a todos os amigos, é, que vem contribuindo, para a gente, nos ajudar a compra desse celular, né, porque fica pesado, para o Giripoca, comprar sozinho, e aí os amigos, falou, Giripoca, nós vamos te ajudar, e eu digo, é, vocês ajudam com 50%, e os 50% eu me viro, né, Guilherme, Félix, Xavier, Giripoca, um forte abraço, para você, Sérgio Fresa, Oi Giripoca, bom dia, estou falando aqui, de, da Inglaterra, é muito bom, ver o Brasil, pelo seu trabalho, valeu Sérgio, obrigado, obrigado a vocês aí, é, do outro lado do mundo, nos acompanhando, um abraço aí, para o Sérgio Campana, Sérgio Campana, que está lá em Boston, nos Estados Unidos, que também nos ajudou aí, na vaquinha, foi para o conserto do drone, né, a gente facilou, e batemos o drone aí, no cabo de aço, estou ansioso, para o drone chegar, estou ansioso, estou ansioso, o nosso PIX aí, do nosso canal, é o 702-184-472-72, se você deseja, contribui aí, com qualquer valor aí, tá, será bem-vindo, é com a contribuição, de vocês, que a gente se dedica, ainda mais, o nosso trabalho, investe em equipamentos, para nós melhorar, dia a dia, a Natácio Feitosa, sou inscrito no seu canal, opa, beleza, obrigado, olha aí gente, as vigas, as lajes, né, o pessoal hoje, não estão trabalhando hoje, hoje estão descansando, né, só o pessoal lá, do meio do rio, olha ali ó, e agora, as vigas estão sendo feitas, ali ó, bem mais próximo, para andar mais rápido ainda, porque antigamente, era lá no início, né, e agora, está sendo aqui, olha aí a balsa aí ó, mandar alusão, para o Sebastião Filho, bom dia Giripoca, muito bom, agora vai, é isso aí, olha a balsa aí ó, da empresa Pips, um abraço aí, a todos os colaboradores, da balsa, Giripoca da Positiva, no Youtube, no Instagram, e também aqui no Facebook, estamos rumo aos 21 mil inscritos, o melhor, 21 mil seguidores aqui, é, na nossa página no Facebook, e no Youtube, rumo aos 22, vamos que vamos, mandar um abraço, pessoal aí na Inglaterra, o pessoal na Espanha, o pessoal no Japão, o pessoal nos Estados Unidos, nos acompanhando, mandar um abraço, a você sempre ligado, e compartilhando as nossas transmissões, é, a gente só tem que agradecer, a cada um de vocês, tá, o nosso amigo, o irmão Gravias, estive lá em Tucumã, fiz uma reportagem, com o irmão Gravias, é, sobre o trabalho dele, muita gente gostou, é isso aí, a gente mostrando o trabalho, manda um abraço, para os amigos de, São Geraldo Araguaia, cidade maravilhosa, que o pessoal me acolheram, muito bem, mandar um abraço, pessoal em Marabá, alô Marabá, um abraço, pessoal também, em Eldorado dos Carajás, um abraço, para o Manuel Antunes, Manuel, bom dia, tamo juntos, valeu meu amigo, valeu, 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 Jairus Santavares, espero que nosso presidente, possa fazer a ponte, aqui da cidade, Pão de Açúcar, Alagoas, mas me parece, que essa estrada aí, de Pão de Açúcar, Alagoas, amigo, eu acho que aí, estadual, né, atravessi aí, me parece que ela é, estadual, se ela é, estadual aí, em Pão de Açúcar, divisa com Alagoas, a estrada aí, a ponte aí, eu acho que ela é, de responsabilidade, do governo do estado, aí no caso, tem que se dividir, os dois governos, né, Alagoas e Sergipe, para a construção, da ponte, nós vamos chegando aqui, é você que está, compartilhando, Geová Alves, bom dia, ótimo domingo a todos, e a movimentação aqui é assim, uma balsa chega, a outra sai, é isso aí, tá, você aí, em todo o Brasil, o Romildon Ferracioli, está lá em, Promissão São Paulo, um abraço pessoal, em São Paulo, nos acompanhando, através da nossa página, no Facebook, Giripoca da Positiva, no Youtube, e também no Instagram, olha aí, a outra balsa aí, Pedro Messias, bom dia, Pedro está lá, em Vanderlândia, aqui no nosso querido estado, do Tocantins, Alô pessoal, de Vanderlândia, olha aí, a balsa está chegando aqui, o piloto é bom, viu, tem uns que demora, encostar aqui danado, mas tem uns que é fera, olha aí, olha aí, é isso aí galera, hoje domingão, tudo tranquilo, tudo na santa paz por aqui, a gente dando um giro, né, o Jeová Alves, está lá em Campina, em São Paulo, Wilson, José, Ricardo, bom dia, está lá em Girassol, São Paulo, um abraço aí, pessoal aí, nos acompanhando, em todo o Brasil, nós vamos dar um giro aqui, né, arredor do rio aqui, olha aí, a balsona que está em reforma aí, pessoal da, da ponte, né, estão reformando essa balsa, que é para colocar na água, para os trabalhos avançar ainda mais, essa balsa era uma balsa grande, eles cortaram ela, dividiram ela no meio, né, para fazerem duas, Leandro Ledo, bom dia Giripoca, bom dia, olha aí, as chapas que estão colocando aí, na balsa aí, está vendo, a chapa grossa aqui, menino, e aí eles estão finalizando já, estão fechando já aqui, para você, que nunca viu uma balsa aí, para você ver como que é uma balsa por dentro, olha aí, está vendo, aí eles estão reformando, botando, o forro dela novo, é isso aí, em breve, breve, ela será lançada dentro da água, aqui é a ferragem velha, que eles tiraram, Júnior, cadê o Júnior Miranda, Júnior Miranda, arroba, gmail, é isso aí, em Goiânia, um forte abraço, valeu meu amigo, Sérgio Costa, ligado na live aqui em Goiânia, pessoal no Goiás aí, dando esse privilégio, nos acompanhando aí, o pessoal em São Paulo, a gente tem uma audiência muito grande em São Paulo, São Paulo hoje, que é um dos estados, que a gente tem mais audiência, em primeiro lugar está São Paulo, em segundo lugar vem o Pará, em terceiro lugar está o estado do Goiás, aí depois vem o Paraná, onde a gente tem a maior audiência, José Barros está lá em Quixamobim, Ceará, Queixerá Mubim, no Ceará, é isso aí, olha aí gente, para vocês que ainda não conhecem, aqui é o canteiro principal, do consórcio Chambelá, que é formado por várias empresas, a empresa principal aqui é a Gaspar, e a Arte Leste, olha aí, aí é o canteiro de obra, aí tem os alojamentos também, os refeitórios, refeitórios, a comida daí é gostosa, as cozinheiras daí cozinha bem, eu já tive o privilégio de almoçar, mas meu amigo Fernandinho, seu louro, o nosso amigo Magrão, da PC, e a gente está aqui, você nos acompanhando ao vivo, manhã de domingo, em Solarada, em Chambelá, no Tocantins, agora estamos em Chambelá, aqui no Tocantins, a você compartilhando aí, vai compartilhando aí, para nós chegarmos ainda mais longe, manda um abração para o José Soares, bom dia Giripoca, Soares de Itaqueceituba, São Paulo, valeu, Cari Rodrigues, bom dia Giripoca, dá um alô para Itupiranga, um alô pessoal em Itupiranga, olha gente, esse trecho aqui, lá a gente fez uns vídeos com o nosso canal no YouTube, esse trecho aqui é, aonde que estava fazendo, a questão da passagem, para passar a rede de energia elétrica aqui por baixo, subterrâneo, o pessoal finalizaram outro no final da tarde, agora a partir de segunda-feira, eles vão passar a fiação, aí vão tirar essa rede daqui, para fechar esse vão aqui, aqui é o vão 42, o 43 e o 44, que é o final aqui, já foi lançado as vigas, então, para vocês entenderem, de lá do 30 até aqui, está faltando só esse vão para fechar aqui, do 30, aí colocando mais aqueles quatro vão lá no meio do rio, fechará 50% da questão das vigas e também das lajes, olha o tanto de material aqui, para vocês nos acompanhando, quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Jário, aí da farmácia aí, São Geraldo Araguaia, para vocês nos acompanhando, o nosso bom dia, um abraço a todos vocês, olha aí, o tanto de material, choveu bastante, agora à noite, já pela madrugada, os equipamentos hoje, estão tudo descansando, porque tem que descansar um dia, olha aí, vários equipamentos, o pessoal da obra, da ponte sobre o rio Araguaia, BR 153, divisa do Pará com o Tocantins, mais uma obra do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, mandar uma alusão para o José Afonso Oliveira, giripoca, deixa eu ver aqui o José Oliveira, rapaz, qual o melhor percurso, para chegar de São Geraldo, de Araguaína, quem mora em Fortaleza, meu amigo, quem mora em Fortaleza, aí no Ceará, para chegar em São Geraldo, você vai vir aí, cadê, quando chegar em Vanderlândia, na BR, ele vem para o Imperatriz, né Giripoca, vem para o Imperatriz, eu esqueço o nome daquela BR lá, não sei se é a 222, aí pega Belém-Brasília, pega Belém-Brasília, aí chegar em Vanderlândia, você vai entrar, vai sair em São Geraldo, de Vanderlândia a São Geraldo, é 90 quilômetros, não é isso Giripoca, mais ou menos isso aí, tá, a gente vai passar por aqui, vamos botar o pé na lama, olha aí como é que está a lama, a lama está mole, eu estou querendo, não estou querendo me sujar não, ah não, aqui não preencheu ainda não, eles não finalizaram a concretagem, aqui é onde que vai passar a rede de energia elétrica, aqui por baixo, aquela parte lá eles já fizeram o aterro, aqui já concretaram, já colocaram a tubulação, todinha, e ali está a caixa de passagem, como eles falam, será que nós dá conta de pular para o outro lado? Ei Giripoca, vamos por aqui, aqui é a caixa de passagem, choveu, encheu de água aqui, olha aí a tubulação aí, aí aqui amanhã eles vão colocar essa terra aqui por cima, e colocar a fiação aí por dentro da tubulação, para você ir nos acompanhando em todo o Brasil, está prevista a vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para este mês aqui, e segunda informação que será aqui, agora aqui, se for aqui acho que vai ter que colocar muito barro, porque aqui como tem chovido muito, tem alagado muito, mas é aí como se diz, o pessoal faz um aterro bacana aí, deixa tudo sob controle, vamos mostrar as ferragens, aqui que é do meio do rio, das camisas metálicas, olha aí, dois metros de diâmetro, olha aí a ferragem aí, para você ver com exclusividade ao vivo, aqui na nossa página, Gilipoca da Positivo, aí ó, as ferragens, essas daqui é que é colocada, lá no meio do rio, as ferragens aí ó, dois metros de altura, dois metros de diâmetro né, Gilipoca, mais alto do que eu, estou com um metro e setenta, e nove, olha aí ó, e mais uma vez, vou deixar o nosso Pix aí, quem quiser contribuir com a gente, o nosso canal aí, Gilipoca da Positiva, o nosso Pix é o sete zero dois, um oito quatro, quatro sete dois, sete dois, Pix, sete zero dois, um oito quatro, quatro sete dois, sete dois, o Gilson Carlos Torres, bom dia Gilipoca, Bolsonaro 2022, trânsito na BR-153, vai aí aumentar, e vai ficar perigoso, será que vão duplicar? Amigo, eu acredito que o trecho aí, do Tocantins aí, Goiás, já tem um trecho aí, que já foi assinado, a ordem de serviço né, para duplicação, mas assim, a BR-153, aquele trecho ali, não vai aumentar muito não, o que vai aumentar, é esse trecho aqui, de São Geraldo, como se diz, de Wanderlândia, até São Domingo né, que o pessoal, que passava por aqui, por esse trecho, eles preferiam, ir lá por, pelo, o estreito né, agora irão passar por aqui, Osmiro Donelis, bom dia Gilipoca, um abraço, daqui de, aqui do Anas, Mato Grosso do Sul, é isso aí, um abraço, José Luiz Franciliano, bom dia Gilipoca, prazer assistir, você, Colorado no Paraná, um abraço aí, pessoal em Colorado no Paraná, o nosso bom dia, o nosso abraço, a você, nos acompanhando, em todo o Brasil, e você vendo aí, com exclusividade aí, né, as ferragens aí, olha aí ó, aí eu venho aqui gente, pra vocês entenderem, essa daqui tem dois metros de diâmetro, eles colocam lá, sobre a camisa metálica, depois ainda vem mais outra ferragem aí, por dentro, pra que possa ser, é, colocado concreto, né, então você aí, nos assistindo, nessa manhã de domingo, compartilhando aí, o nosso bom dia, bom dia, bom dia, porque com nós é assim, nós não paramos nem de domingo, pra mostrar essa obra magnífica pra vocês, nós vamos arrudear aí, nós vamos até do outro lado do rio ali, não sai daí não, vai compartilhando, marca o amigo, Silvio Braganolo, é, bom dia, água, de águas, da Prata São Paulo, um abraço pessoal aí, de águas na Prata São Paulo, olha aí, isso aqui é tudo laje gente, pra colocar lá, na ponte ó, já tá tudo pronto ó, os pré-moldados aí ó, que é fabricado aqui também, tá, aquelas vigas que tá lá em cima, é que será colocada do vão 42 ali, e essas lajes também já é pro 42, um sonho antigo dessa obra aqui, mais de 40 anos se via falar, promessas e mais promessas, o ex-presidente Michel Temer, chegou a vir em Xambioá e São Geraldo, né, com a sua comitiva em 2017, setembro de 2017, dizendo que a obra, assinaram a ordem de serviço aí, que eu acho que era falsa, não sei, disse que ia iniciar, aí gente, nós vamos por aqui agora, que disse que ia iniciar em janeiro de 2018, e a Rio, a caneta BIC dele parece que falhou, entendeu, não iniciou em janeiro não, de 2018 não, aí tem muita gente que diz, a obra aí é do Temer, a obra é do PT, não sei quem, sim, por que que não fizeram? Por que que não fizeram? Essa é a pergunta, o que foi que o PT fez pelo Brasil? muita roubalheira, obras superfaturadas, isso sim, aí o Bolsonaro entrou, ministro Tarcísio de Freitas, meteu a sua canetona BIC, com o Bolsonaro, as obras iniciaram em abril de 2020, e de lá para cá não pararam mais, graças a Deus, essa é a diferença, de um governo sério, de um governo comprometido com o seu povo, aonde investe, os impostos que nós pagamos em obra, no Brasil, não em Venezuela, nem em Cuba, essa está aí, essa é a diferença, nós vamos chegar ali, até ali no meio do rio, ali do outro lado, no meio do rio não, do lado do rio, né Giripoca, aqui de Xambéuá, vou mostrar para vocês, rapaz, eu já estou ficando cansado já, também tem comido caipira demais, nos últimos dias, rapaz, mas está um lamaçal danado, choveu, choveu de noite, pela madrugada, choveu muito, e aqui gente, aonde que fica, eles colocam a tenda aqui, nossos amigos fotógrafos, aqui tem uma numeração, que só eles que entendem, quem é topógrafo entende, aí daqui, eles ficam aqui, daqui eles vão comandando tudo, como que é para ser feito, os alinhamentos aí da obra, é aquela questão do ponto, mas nosso amigo Magrão, está trabalhando com a PC ali hoje, esse amigo Magrão é de rocha, aqui tem outro ponto aqui, aí tem uma placazinha aí, com a numeração, aqui está a casinha do topógrafo, do nosso amigo japonês, e aqui tem outra placa aqui, e aí nós vamos sentar um pouquinho aqui, vamos descansar, tem um pessoal trabalhando por aqui hoje, tem um rebocador em movimento ali, é isso aí, a você nos acompanhando em todo o Brasil, lembrando aqui, que eu vou passar mais uma vez o Pix, quem está nos assistindo aí, queira contribuir com a vaquinha, para a compra do novo aparelho celular, para o canal, o Giripoca da Positiva, olha aí, anote aí, 702-184-472-72, qualquer ajuda que você ajudar, qualquer valor, será bem-vindo, viu, nós temos ajuda aí, de amigos que já doam, 10 reais, 5 reais, 30 reais, 50 reais, bom dia meu amigo, beleza? Bom demais, temos doação aí, de 200 reais, vamos, vamos, vamos que vamos, unidos que nós seremos fortes, Manuel Fragoso Machado, bom dia Giripoca, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, região dos Lagos, valeu amigo, bom dia, deixa eu ver aqui Giripoca, Emerson Calvalcante, bom dia Giripoca, bom dia, bom dia a todos vocês aí, Júnior Miranda, esse é o Brasil que queremos, temos 57 amigos, nos assistindo agora, na íntegra ao vivo aqui, o Totaferino, fechado com Bolsonaro, valeu amigo, reeleito em primeiro turno, ele escreveu aqui, é isso aí meus amigos, agradecer a vocês, se vocês ainda não conhecem o meu canal no YouTube, Giripoca da Positiva, dá uma passadinha por lá, se inscreva, se você gostar, ative o sininho das notificações, compartilha para um amigo, para um parente, o nosso canal no YouTube, nós estamos com 16, 15 mil né Giripoca, estamos chegando já aos 16 mil aí, mas nós estamos trabalhando para alcançar os 22 mil, os 22 mil inscritos, e vocês vão aí, se inscrevendo, porque nós queremos fazer a cobertura, da vinda do nosso presidente, agora esse mês, com fé em Deus, e queremos ter mais inscritos, e por isso que essa luta, para a gente comprar um novo aparelho celular, para pegar umas imagens melhor, esse que eu uso aqui, é um S9 da Samsung, equipamento muito bom, tem a câmera muito boa, mas devido ao uso dele já, tem a hora que ele está burgando muito né, está esquentando, se desliga do nada, e aí já pensou, você vai fazer uma cobertura aí com o nosso presidente, o celular parar e nós perder tudo né, porque até ele esfriar, até funcionar, então é o seguinte, é dessa forma aí, mandar um abração para o Rafael, o Rafael que trabalha na obra aqui, que é de Itapuranga do Ajuda, né, lá em Sergipe, Itapuranga do Ajuda, é uma cidade bela, eu gosto de Itapuranga do Ajuda, né, e lá em Sergipe, é, região maravilhosa, capital Aracaju, e o nosso amigo Rafael, que é sergipano, trabalha aqui nessa obra magnífica, assim como tem o Rafael, tem muitos amigos do Nordeste, é do Rio Grande do Norte, da Paraíba, alô seu louro, o nosso engenheiro Fernandinho, são vários amigos, que estão aí, trabalhando nessa obra, ali está a movimentação das máquinas, vamos ver o que é que eles estão aprontando ali, vamos ver, porque a galera aqui trabalha direto, viu, galera não brinca não, pessoal do consórcio Chambioar, se eu sumir da live de imediatamente, gente, é porque o celular pifou, apagou e tem que esfriar, viu, porque ele está piscando muito aqui já, Geraldine Martini, Colombo, Paraná, tá bom, então se, caso cortar a transmissão aí, é problema aqui do celular, o bicho está piscando demais, está na movimentação aqui, na beira Rio, olha lá do outro lado ali, está vendo lá, os carrinhos, aqueles carrinhos lá, que transportam a viga de um vão ao outro, ali está o nosso amigo, Magrão, Magrão da PC, né, grande Magrão, aqui, até por aqui a gente anda, para colar a gente já não anda mais, né, a gente, é, obedece aqui, onde que a gente pode alcançar, olha aí, aqui é, o material deles, as ferragens, coisa e tal, essa, essa máquina amarela aqui, ó, é uma, parte, da máquina que usa para fazer a, a perfuração, no meio do rio, né, aqui é, pedaços aí de camisas metálicas aí, está vendo, tem muita gente que, diz, rapaz, os pilares finos, gilipoca, olha aí, para você ver aí, ó, o pilar é dessa grossura aqui, ó, olha aí a boca do bichão aí, ó, um metro, tá, os do meio do rio tem dois metros, ali está o nosso amigo, o magrão, da Perse, está trabalhando esse domingo, eles estão aprontando alguma coisa, agilizando alguma coisa, já para deixar amanhã, para começar amanhã cedo os trabalhos, e já está adiantado, né, vamos sair daqui, gilipoca, porque aqui tem muita formiga de fogo, eeeh menino, essas daqui, ó, são as ferragens que já está sendo colocadas aqui no meio do rio, na beirada aqui, que é para eles levarem lá, para fazer aquela questão, das ferragens dos blocos, do bloco do apoio vinte e dois, né, gilipoca, aí ó, eles colocaram já aqui, daqui eles levam, nas balsas, lá para o meio do rio, e mais uma vez, vou deixar aí o Pix, quem quiser contribuir com qualquer valor, cinco reais, dez reais, trinta reais, cinquenta reais, o que você puder, e for de boa vontade, primeiramente tem que ser de boa vontade, né, é o 702-184-472-72, é o CPF, em nome de Wellington Ferreira da Silva, aqui o popular gilipoca, repetindo aí, o Pix, 702-184-472-72, ontem a gente fez uma atualização, dos amigos que já tinham contribuído, né, a gente gravou o vídeo, que até colocamos no YouTube, fizemos desse local bem aqui, nós fizemos a atualização das doações, já tinha mil quinhentos e vinte e um reais, aí no próximo sábado, agora a gente já vai fazer a nova atualização, com os novos nomes, das pessoas que vêm contribuindo, a gente vai fazendo uma agenda, e depois a gente faz o agradecimento, agradecimento a cada amigo que estão contribuindo aí na vaquinha, para a compra de um novo aparelho celular, o novo Samsung S22 Ultra, que está no mercado hoje, em média aí de nove mil e quinhentos reais, né, e aí como se diz, para o gilipoca comprar sozinho, fica pesado, e aí os amigos falaram, não gilipoca, faz a vaquinha que nós ajuda aí, viu, e é isso aí, então, a você nos acompanhando, a você nos assistindo, e aí meu amigo Magrão, beleza? Tranquilo? É nóis, estamos aqui ao vivo do Facebook, para o Brasil e o mundo, valeu! É isso aí pessoal, a vocês, nos acompanhando, fala meu amigo, e aí? Olha, nossa amiga, é Nivaldo, né? Nivaldo piloto, aí do rebocador da Philips, é nóis! Bom domingo para vocês aí, a galera está por aqui, e nós aqui, também, rapaz, e lá no meio do rio, como vocês viram lá no início do vídeo, o pessoal está trabalhando hoje, aqui tem uma turma também trabalhando, né? Mas amanhã, amanhã segunda-feira, que a gilipoca pia de verdade, aqui tem uma pinguelazinha, por onde a gente, nós passa, isso aqui nós chamamos pinguela, né? Eita gilipoca, a você que está nos assistindo, a você que está compartilhando, aí em todo o Brasil, e aqui era aquelas formas que, as camisas metálicas, ela fica entre essas ferragens aí, aí era para, fazer a perfuração, isso é tipo um cavalete, né? Eles colocam ele lá dentro da água, na balsa, ela fica agarrada na balsa, e as camisas metálicas, ela é colocada aí, e vão descendo ela, através daquela máquina, tipo um cavalete, para ela não sair fora, aí era aquelas de um metro de diâmetro, ela está encostada agora, que eles não estão usando, eles estão usando a outra forma, lá de, dois metros, de diâmetro, esses outros barcos, que você está vendo aqui, do outro lado aí, é do pessoal da areia, né? E esse negócio bem aqui, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é a ponta, de uma das peças, que é montada, que ela é hidráulica, para fazer a perfuração, olha aí, como é que é, acho que essa daqui, acho que é a que é usada para, fazer a perfuração, na rocha, mas a outra, tem umas pontas de bloco, que ela é mais diferente, essa daqui, acho que é a que é usada, para fazer a perfuração, fora da água, né? Então, acho que ele se pega, emenda essa daí, com a outra, e a giripoca pia. O sol está quente, 59 amigos nos assistindo, na íntegra aí, a gente só tem que agradecer, eu vou, para a sombra aqui, mais um pouquinho, 70 amigos nos assistindo agora, está aumentando a audiência, você que está chegando, você que está compartilhando, o nosso muito obrigado, e nós vamos descansar, um pouquinho aqui, né giripoca? Ver os comentários, aqui dos nossos amigos, em todo o Brasil, a você que está, compartilhando, a você que está nos assistindo, deixar um convite, aí para você, ir lá no nosso canal, no YouTube, giripoca da positiva, e é daqui, ó, é daqui que fica, durante todo o dia, durante a semana, os, os topógrafos, engenheiros topógrafos, e daqui, eles vai orientando, na hora que vai fazer, principalmente, a perfuração lá, das camisas metálicas, vai descer, na hora da concretagem, que eles vai orientando aí, na hora do lançamento, da colocação da viga, tudo, através daqui, aí tem um pessoal lá, que fica com rádio, eles ficam daqui, e vão se comunicando, né, e com o aparelho daqui, ele vai dizendo, quantos de centímetro, tá que tá de diferença, porque não pode ficar, um centímetro de diferente, né, tem que, ficar igualzinho, William Costa Lino, um abraço para nós aqui, em Paraupebas, giripoca, um abraço pessoal, em Paraupebas, passei em Paraupebas aí, no sábado, né, foi sábado, giripoca? Não, passei em Paraupebas, foi na terça-feira, tava vindo de Tucumã, passei em Canaã, Paraupebas sempre crescendo, né, uma das cidades que cresce muito, no estado do Pará, e também, gerando muito emprego aí, um abraço, aos amigos em Paraupebas, um abraço ao pessoal, nos acompanhando em Altamira, o pessoal lá em Santarém, o pessoal aí em Itaituba, o nosso abraço, o nosso bom dia, e é isso aí gente, daqui a pouco nós, vamos finalizar a nossa transmissão, mas antes de finalizar, agradecer a você aí, que está do outro lado, compartilhando, e agradecer especialmente, a cada amigo aí, que vem fazendo a sua contribuição, com a gente, financeiramente aí, para o canal, para a compra do novo aparelho celular, através do Pix, 702-184-47272, Indomar Vasconcelo Araújo, manda um abraço, para o Brejo, Brejo, de Areia, Brejo de Areia, é no Maranhão, aí o pessoal nos acompanhando, um abraço, e o Indomar Vasconcelo Araújo, na cidade de Brejo de Areia, Maranhão, né, ou é Maranhão, beleza, um abraço ao pessoal do Maranhão, aí o pessoal em Balsas, no Maranhão, o pessoal em Imperatriz, cidade maravilhosa, o Júnior Miranda, manda um abraço para a Vila Rica, Mato Grosso, opa, o pessoal em Mato Grosso, a Geni, Branco, bom dia, bom dia, bom dia, aos amigos também nos acompanhando, lá em São Félix, do Xingu, nosso amigo JJ Xingu, alô JJ, bom dia, aos amigos em Xinguara, o senhor Oswald de Assunção, sempre nos acompanhando, aí nas nossas transmissões, a gente só tem que agradecer a cada amigo, o pessoal em Sapucaia, o pessoal também em Anápolis, Goiás, o pessoal em Palmas, Tocantins, a capital mais jovem do Brasil, né, Palmas, um abraço aos amigos aqui em Xambiwá, no nosso querido estado do Tocantins, é isso aí gente, a gente finaliza por aqui, deixando para você o desejo de um bom domingo, um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, aproveitando aqui, mandar um abraço para o Mário Rodrigues, de Araguaína, Tocantins, ligado com a gente, mandar um abração também para o Raimundo Eloy, que está lá em Araguaína, no Tocantins, nos acompanhando, aos amigos de Colinas, aos amigos de Guaraí, aos amigos de Aragua-Sema, todo mundo ligado, pessoal em Santa Fé, todo mundo ligado com a gente, o nosso abraço, o nosso bom dia, um bom dia, um bom dia, ao Gerni Branco, manda um abraço para o pessoal de Anápolis, Goiás, alô Anápolis, Goiás, é, Anápolis é uma cidade boa do Goiás, né, é isso aí, o nosso abraço, a todos vocês aí, ligado com a gente, no Brasil e no mundo, forte abraço do amigo de Iripoca, fiquem todos com Deus, até mais. Obrigado.